Olá, meu nome é Beatriz Gonzalez Lagos e neste vídeo pôster eu trago para vocês o relato e as reflexões sobre o desenvolvimento do projeto Registro Audiovisual de Memória e Preservação da Técnica de Dança Afro-Brasileira de Mercedes Batista por Charles Nelson. Este projeto ele foi selecionado no edital Fonarte Retomada a Dança de 2023 e está vinculado à pesquisa em desenvolvimento no doutorado do PPG Dança UFBA, intitulada a Técnica de Dança Afro-Brasileira de Mercedes Batista, Registro e Análise da Técnica, sob a orientação do professor Dr. Fernando Marques Camargo Ferraz. O presente projeto propôs realizar um trabalho de memória e preservação da dança negra brasileira, a partir da maior das tecnologias, a memória humana, do mestre Charles Nelson, o último discípulo direto da mestra Mercedes Batista. Ele é a pessoa que ainda ensina essa técnica na cidade do Rio de Janeiro. Bom, todos os detalhes dessa técnica que foi ensinada através da oralidade estão guardados na dança vivida no corpo memória do mestre Charles Nelson, um mestre de 71 anos. E também é importante destacar que este registro é uma homenagem aos 103 anos de nascimento e aos 10 anos de passagem da grande mestra Mercedes Batista. Ela foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a maior precursora da dança afro do Brasil. É importante destacar também que a técnica de dança afro-brasileira de Mercedes Batista, ela foi elaborada com a finalidade de ter um trabalho sistematizado de dança para a preparação corporal expressiva de dançarinos, dançarinas e dançarines negras e que foi ensinada na Academia de Danças Mercedes Batista, fundada na década de 50, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Mercedes Batista foi uma grande articuladora de técnicas para o desenvolvimento de um trabalho voltado para pessoas negras sem formação sistemática de dança. No desenvolvimento de sua técnica, Mercedes foi influenciada pelo professor de balé, Yuko Lindenberg, pela professora de dança moderna Nina Vestinina, pela mestra de dança afro dos Estados Unidos, Catherine Dana e pelo Baba Lerichá, Joãozinho da Goméia. A pesquisa de doutorado que está em desenvolvimento, ele busca na lembrança das pessoas que foram dançarinos da escola de Mercedes, registraram a sua técnica na prática da dança, pois você sabe que a mestra não deixou a sua técnica registrada. Mercedes teve como um dos seus grandes sistematizadores do seu trabalho artístico e que atuou muito nas academias de dança o mestre Gilberto de Assis. Ele foi propagador da escola de Mercedes Batista. As transmissões da Cepisteme aconteceram através da oralidade, através de aulas e ensaios. A continuidade da escola também tem as marcas criativas de Gilberto de Assis e do seu discípulo, Charles Nelson, que bebeu dessas duas fontes. O projeto Registro Audiovisual de Memória e Preservação da Técnica de Dança Afro-Brasileira de Mercedes Batista, por Charles Nelson, registrou uma parte do legado dessa dança afro-brasileira que continua viva, buscando ser fiéis aos seus ensinamentos e poder também, dessa forma, contribuir de forma artística e pedagógica para o desenvolvimento da dança afro. Portanto, este projeto traz a reflexão sobre a importância do registro dessa técnica para a perpetuação desse conhecimento para as pessoas, artistas e pedagogas que trabalham com a dança de matriz africana, dando um importante destaque ao trabalho pedagógico e artístico do professor Charles Nelson. A preservação da memória desse conhecimento não é somente um ato artístico, mas sim um ato político em defesa das epistemes negras do nosso Brasil. Uma referência didática para pedagogos das artes que realizam seus trabalhos fundamentados na epistêmia afro-diaspórica e um reconhecimento e reverência à ancestralidade e à senioridade. É isso. Muito obrigada, agradeço e espero que possam vir a ler essa tese em algum momento, daqui a dois anos. Muito obrigada.